A luz do luar, três pequenos ovos descansavam sobre a relva verde dos campos. Um domingo de madrugada, o sol apareceu e, de dentro dos ovos, saíram três pequenas lagartas, esfomeadas. Chamavam-se Ana, Nini e Leo. Na segunda, as lagartas partiram em busca de comida e aproveitaram a ocasião para ficar muito amigas. Encontraram uma linda maçã que partilharam para matar a fome. E começaram a crescer. Na terça, a fome não tinha desaparecido. Foram novamente à procura de comida e, desta vez, encontraram duas peras. Mas a Ana e a Nini, ao repararem que a Leo tinha uma cor que elas não tinham, começaram a falar menos com ela. E foram comer a pera. A Leo, triste, foi comer uma das peras sozinha. E as três continuaram a crescer. E, na quarta, a fome temava em não ir embora. Felizmente, para as lagartas, encontraram três saborosas ameixas. Entretanto, as angas recomeçaram quando as lagartas começaram a reparar que a Ana crescia muito mais rápido. E estava muito bonita. Então, cada uma foi comer a sua ameixa. E estavam cada vez maiores. Na quinta, como sempre, quando o sol nasceu, as lagartas só pensavam em comer. Encontraram quatro morangos. E começaram a dar ao dente. As três estavam zangadas por serem diferentes umas das outras. As lagartas estavam enormes. Na sexta, o sol nasceu. E já nem é preciso dizer o que é que as lagartas queriam fazer. Encontraram cinco laranjas sobre uma toalha de um piquenique. E logo, cada uma escolheu a sua. Mas, quando perceberam que ainda havia duas para comer, começou a discussão. Felizmente, a Nini disse. Nós somos diferentes, mas podemos ser amigas. Eu acho que somos todas bonitas à sua maneira. Vamos lá partilhar esta laranja. E as lagartas voltaram a ser amigas. As lagartas estavam tão grandes que mal se conseguiam mexer. No sábado, as lagartas foram mais uma vez encher a barriga. Tinham gostado tanto dos restos do piquenique do dia anterior que decidiram voltar lá. Encontraram seis coisas para comer. Uma fatia de bolo, um gelado, um frasco de pickles, uma fatia de queijo, um bocado de salame e um chupa-chupa. Desta vez, já não se importavam com tanta diferença. Souberam partilhar de acordo com os gostos de cada uma. Eram novamente muito amigas, como antigamente. E nessa noite sentiram-se enormes e com uma grande dor de barriga. No domingo, quando acordaram, comeram uma folha verde para curar a dor de barriga. E, ao contrário dos dias anteriores, já não sentiram mais fome. Em vez de procurar comida, cada uma construiu uma casa pequena, chamada casulo. Toda enrolada à volta do próprio corpo. Ficaram dentro dos seus casulos durante mais duas semanas. Até que, um belo dia, os casulos abriram e, de lá de dentro, saíram três lindas borboletas. Eram todas diferentes, mas todas lindíssimas. E, mais importante, eram todas amigas, enchendo os campos de cor por onde passavam. e, de lá de dentro do próprio corpo. Aplausos Aplausos